Esse aqui é um simples programa que vai estar mostrando quanto você tem de energia em tela. Eu estou aqui começando com mais ou menos do que uma classe, que é a minha classe SPG HUD, pegando as propriedades da classe mãe HUD do UDK. E aí eu crio um evento chamado Poster Render, com base em localizações nos eixos XR e YR, que é vertical e horizontal quanto a tela. São duas variáveis locais aqui, na verdade, duas locais que eu estou declarando, tipo float, porque é com base no posicionamento de pixels da tela, e uma variável do tipo string, que é para armazenar texto, para poder dar display na tela. Super.PostRender, que é justamente para poder estar executando, renderização, só isso. E aí eu chego aqui, verifico o seguinte, se por acaso o teu personagem for diferente de nada, e o mesmo não tiver nascido, entendeu? O que vai acontecer? Se ele for diferente de nada, ou seja, ele existe, e se o mesmo for diferente de non, que é nada. Então, se ele existe, se ele nasceu. Então, eu tenho que dar aí um display com relação ao que seria dirigido. Ele pega o valor da variável e seta aqui para variável teste, tá? Aqui, esse rótulozinho aqui, ele está concatenando. Esse cifrão é de concatenar, tá? Algumas informações usam o sinal de mais, mas esse aqui ele está concatenando. Ele está concatenando, ou seja, juntando, fundindo o valor que ele tem de energia, tá? Mais aí o rótulo health, ok? Inclusive, quando você está atingindo o jogo, ele mostra o seu rótulo health. Se você quiser mudar aqui, por exemplo, para energia, não vai ter problema algum. Você pode ficar à vontade. Aí vai ficar na tela escrito energia, tá ok? Aqui ele está pegando mais ou menos, ó, get, medium, font, está pegando o tamanho médio de fonte, através da classe engine, e atribuindo a variável fonte, que é para formatar, tá? É uma formatação padrão aí da engine. E com relação à coloração, ele está jogando branco, tá? Que 255 é em código de RGB, mais ou menos é do que branco puro, né? Para quem não sabe a nível de coloração RGB, né? Vou até falar rapidinho isso daqui, porque às vezes você é programador e não está a par. Qualquer monitor, independente de qual seja a tecnologia dele, ele trabalha com três canhões de luz, tá? Esses canhões aí se subdividem, né? Mais ou menos do que nas cores red, green and blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Essas três combinações de cores derivam todas as cores que você conhece universalmente, tá? E existe um código para essas cores chamado, ó, esse red, green and blue, ou seja, vermelho, verde e azul, que são uma combinação de cores que vai de 0 a 255. Então, quando algo, por exemplo, aqui, ó, vermelho puro, né, 255, e aqui, por exemplo, se eu jogar 255, eu vou ter a presença completa de luz, tá, ok? Que é o branco. Se eu jogar 0, eu vou ter a ausência completa de luz, que é o preto. Então, lá no caso do nosso HUD, ele está jogando aí, ó, que nem vocês estão vendo. Ele está jogando aí, aqui eu passando com o mouse, eu tenho várias derivações de código de cor, etc, e combinações que nem vocês estão vendo, né? Mas na prática aqui, ele está jogando branco para o display em tela do que você tem de energia, tá, ok? E aí, ele vem e posiciona aqui, né, esse string lane, né, ou é uma rotina aqui, formatando direitinho o texto, formatando não, né, convertendo para a saída de entrada o texto e posicionamento em relação a x, y, tá, ok? Ou seja, horizontal e vertical com relação ao teu texto, tá bom? E aqui ele está, ó, canvas set post, está aqui simplesmente subtraindo aqui uma questão de imagem e posicionamento com relação aos eixos x e y, menos 4, né? E aí, canvas.rual text, está dando saída agora em tela com relação ao quanto você tem de energia, tá, ok? Então, basicamente, esse aqui é o que faz esse código de programação. Agora, o próximo, que é o Inventory Manager, já é um pouquinho mais, assim, composto, porque é justamente sobre o que? O urgenciador de inventário dos índices que você pega ao longo do jogo. Aqui ele está pegando as propriedades do urgenciador de inventário, né, com o padrão aí do UDK e criando sua própria classe aí, né, com o inventário. Simulador de rotina de função, inventário criando, inventário de arquitype, né, passando dois argumentos, né, que seria o novo inventário de arquitype, ou seja, de estrutura física e um option bool, ou seja, um valor para verificar se está ativo ou não ativo do tipo booleano, né, variável local aqui, inv, né, estou declarando ela aqui na minha rotina, do tipo inventory, ok? Aqui eu estou verificando o seguinte, se o novo inventário é diferente de nada, né, ou seja, se existe, né, se existe, aí eu vou estar aí acertando o novo inventário para o teu player, né, para ele poder justamente ter aí as opções, né, com base e atribuindo a variável inv, ter as opções de ele estar coletando itens, ok? E aí, olha só, caso eu estou passando dois argumentos aqui, ó, addInventory, né, ou seja, o inventário.iv, e caso ele não tenha sido ativo, estou aqui adicionando, ó, addInventory com base na rotina, ok? É uma rotina isso aqui, passando dois argumentos, e aqui eu tenho um if, ó, caso o teu inventário seja diferente de nada, ou seja, que ele exista, e não haja, ou seja, ou seja, não tenha sido ativo o teu inventário, ele chega aqui, ele chega aqui e vai o seguinte, ó, primeiramente ele está, aqui é um if, né, ele está comparando o seguinte, caso o teu inventário seja diferente de nada, ou seja, que ele exista, e não tenha sido adicionado a nada mesmo, eu pego e destruo o objeto, tá, o invento em si, e atribuo o nome a ele, né, então tem que ter sido atribuído alguma coisa, coisa, o que acontece é que ele está pressupondo aqui, que o teu player não existe, então por isso ele não adiciona nada, tá, ok? Return Inventory, e aí ele dá um retorno aqui do argumento, da rotina, que é com o avaliável que está armazenando, a configuração de inventário, ok? Mas havendo aí, no caso, o player, o inventário vai ser adicionado, que nem nós vimos aqui no começo, pelo if, sem problema algum, tá, ok? E aí, ele está atribuindo aqui dois valores, apenas atribuído 0, aqui, PN, Fire, né, 0, 1 e 2, né, que é de forma matriz multidimensional, né, uma matriz aqui multidimensional, uma matriz aqui multidimensional, apenas deixando em ponto de espera questões do inventário, caso elas venham a existir, tá, ok? Player Controller, né, controle do player, isso aqui não é tão difícil de entender, e vamos ver no próximo vídeo.